Iniciando a entrevista com o goleiro Vitor, novo reforço da equipe do Botafogo para a sequência da temporada. Vitor, a primeira pergunta. Gostaria que você comentasse da sua experiência em Série B e o que isso pode ajudar o Botafogo se manter na competição ou a proposta é o acesso? É, graças a Deus eu tive boas experiências na Série B, disputei em três oportunidades. As três, as equipes no Cuiabá, Série B e Londrina, brigamos pelo acesso. Então eu sempre chego no clube pensando no acesso, não somente na permanência. A equipe sempre tem que ter o pensamento de vencer, sempre está brigando pelo G4, pelo acesso. Então assim, no meu pensamento, eu venho com esse intuito também de ajudar, de reforçar isso cada vez mais. Ajudar o elenco que tem uma qualidade gigante. A segunda pergunta para você, Vitor. Nos últimos dois anos você atuou muito pouco se compararmos aos anos anteriores. Qual o motivo de você ter feito poucas partidas após a saída do Água Santa principalmente? É, eu não vejo que eu atuei muito pouco nos últimos dois anos, né, falando. Desde 2018 aí eu tenho uma sequência de 42, 43 jogos por ano. O ano passado eu tive uma lesão no joelho, mas até acontecer a lesão. Eu joguei no Água Santa durante 11 partidas. Depois eu comecei as primeiras três rodadas na Série B no Londrina titular, onde eu tive a lesão. Infelizmente, todos nós jogadores estamos sujeitos a isso. Infelizmente aconteceu, né. Teve alguns anos aí que eu não tive lesão, mas também não joguei. Então só pode acontecer quem está ali dentro de campo, né. A nossa profissão, ela tem muitas disputas, né. Principalmente o goleiro ali, né. Hoje a gente jogando com os pés, hoje está tendo muito confronto dentro da área. Então eu creio, né, que pode acontecer a qualquer momento. Mas eu estou muito tranquilo que logo, logo eu vou estar 100% e poder ajudar o Botafogo. Vitor, você ultimamente vem atuando com frequência na Série B. Com sua experiência acumulada, qual o segredo desta competição? Longa, competitiva e traiçoeira. Pois dependendo do momento de uma queda de rendimento, pode custar a permanência? É, a força do grupo tem que prevalecer nesse momento. Eu estou vendo aqui as boas contratações, já com a manutenção, né, do elenco de alguns jogadores do ano passado. Com alguns que chegaram esse ano. Eu vejo que o elenco está muito forte, a chegada do Adilson, do Ciro aí, encorpou ainda mais. Ele está tentando, né, impor o ritmo dele. Esses dias, né, 20 e poucos dias aí, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Um time aguerrido, competitivo, que briga por todas as bolas aí. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande competição. Como tem a sequência de 2, 3 vitórias, está brigando lá em cima. Pode acontecer também de acontecer um momento de derrotas. Mas a gente tem que estar sempre ali brigando pelo G4, sempre brigando pelo acesso. Como eu falei, nunca pensar somente na manutenção. E sim no acesso e no título. A próxima pergunta para você, Vitor. Depois de passar por uma cirurgia no joelho, lesão muscular e sem jogar desde o ano passado, você acredita que vai precisar de um tempo maior para chegar no seu 100% na briga pela camisa 1 com o Matheus Albino? Essa chance agora pode ser um recomeço na sua carreira? É, sempre a oportunidade, ela está aí. Eu tive a lesão, como eu falei, mais em novembro, após os exames, eu estava praticamente recuperado. Tive uma lesão muscular. Eu estou totalmente recuperado. Fazendo a parte física, aprimorando cada vez mais, reequilibrando a musculatura. Então, não vai demorar muito tempo, né? Nesses dias aí de até começar a competição, eu tenho certeza que eu vou chegar no nível top, né? Junto com o Matheus, o Rafael Pascoal, com o Levi também. Eu tenho certeza que só o Botafogo tende a ganhar isso. É, quem vai escolher depois é o Tedeschi, é o Adilson. Mas eu vou estar fazendo o meu melhor, me dedicando, né? Como os goleiros vêm trabalhando muito, eu venho acompanhando o trabalho muito bom. E eu vou fazer o meu melhor para enquadrar cada vez mais, né? E ajudar o Botafogo. E a última pergunta para você. Vitor, como foi o seu interesse do Botafogo pelo seu futebol? Seu contrato vai até quando? E você já chega com condições físicas para brigar pela titularidade no gol tricolor? Eu glorifico muito a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz, entusiasmado demais. Eu vim muitas vezes aqui jogar contra. Eu tenho familiares aqui. Minha avó é daqui, meu avô, tem tios, primos aqui. Então, para mim, é uma alegria imensa, né? Eu sempre esperei por esse momento. Eu sabia que poderia acontecer. E muitas vezes, né? Como eu até brinquei com a minha avó no domingo passado, que ela falou, quantas vezes eu queria que você estivesse aqui. E agora eu estou tendo você aqui no meu vizinho, praticamente. Então, é uma alegria imensa para mim. Eu estou muito feliz. Eu tenho dois anos de contrato, praticamente, né? Até final do dezembro do ano que vem. E eu vou dar o meu melhor, vou me dedicar. Espero ter uma trajetória incrível aqui. Sempre vencendo, sempre buscando acesso, títulos. Graças a Deus eu tenho uma carreira vitoriosa, né? Com sete títulos e quatro acessos. Então, eu estou muito feliz. Eu espero fazer muitos jogos com a camisa do Botafogo. Trabalhar, ajudar, principalmente o Botafogo. E ter uma sequência vitoriosa aqui com a camisa do Pantera.